Ei, meu Deus, ei, ei, me fazem isso. Eu passava aqui a palavra da Dra. Michaela Weber. As listas, melhor, as filas nos ATMs pegaram contornos muito complicados. O que é que vem a revelar esta realidade quando os próprios bancos dizem que, olha, nós estamos a injetar dinheiro o suficiente nos ATMs, mas, infelizmente, a demanda é superior. Ora bem, o que está-se a passar agora em Angola é fruto de más políticas económicas, ou seja, o executivo, quer do anterior presidente José Eduardo Santos, quer do atual presidente João Lourenço, quando está em crise, quando não tem dinheiro, é que se lembra da diversificação da economia. Quando os cofres estão cheios, infelizmente, é apenas para gastar em bens que não geram desenvolvimento, em áreas que não diversificam a economia e, sobretudo, em áreas que são para benefício de meia dúzia de pessoas. Ora, nós, nesse momento, entramos numa crise económica gritante, exatamente porque, quando se teve dinheiro, quando os orçamentos gerais do Estado foram superavitários, este dinheiro a mais que a Angola conseguiu arrecadar, não investiu na produtividade, não investiu na diversificação da economia. Logo, hoje nós temos uma economia fraca, uma economia petrodependente, dependente essencialmente do petróleo, uma economia em que os empresários, a larga maioria dos empresários estão falidos e a falência das empresas gera desemprego para os jovens e, por último, nós temos a nossa moeda, infelizmente, a desvalorizar quase que diariamente e o acesso a ela dificultado e, por isso, é que nós temos agora, essas filas nos atemos e porquê? Porque o dinheiro não está no sistema financeiro, não está na banca, o dinheiro está no mercado informal. Eu tenho dito várias vezes e tenho denunciado várias vezes, se nós formos agora ao mártir, o mártir está cheio de quanzas, de dólares, de euros, de libras, a moeda que as pessoas quiserem. Todos nós sabemos disso. Todas as pessoas que vivem, pelo menos, em Luanda sabem disso. Então, se todas as pessoas que vivem em Luanda sabem disso, as autoridades angolanas não têm conhecimento disso. Quem é que alimenta o mártir? Quem é que põe o dinheiro do Estado, o dinheiro da Angola que deveria estar nos bancos, quer nos bancos públicos, quer nos bancos privados? Quem é que coloca esta massa monetária fora do sistema, fora do circuito bancário? E vamos encontrar no mártir e em outras áreas. Quem é que faz isso? Porquê que essas pessoas não são responsabilizadas? Porquê que não se acaba com o mercado informal da troca de divisas? Quem é que anda a ganhar com este negócio? São as perguntas que nós, enquanto cidadãos, enquanto oposição, nos fazemos todos os dias. E mais, já sabemos que tudo o que acontece em Angola tem sempre a cara de alguém. É o senhor Ordem Superiores. Enquanto o senhor Ordem Superiores não decidir travar isso, não se trava isso. Esse também é um aspecto do combate à corrupção. Então, estamos a combater a corrupção, não conseguimos chegar ao mártir. Não conseguimos acabar com o mercado paralelo de divisas. Não conseguimos estabilizar a nossa moeda. Não conseguimos gerar produtividade. Então, que políticas... Eu não sou economista, mas, meu caro, para que o Kwanzaa seja robusto, nós temos que ter produtividade. Nós temos que ter produção nacional. Mas não será o fato do mercado informal, em quase todos os setores da vida pública, ter grande influência, que força a continuidade desta... Porquê que o setor informal tem grande peso? Eis a questão. Porque não se aposta nos setores que vão retirar estes cidadãos todos da informalidade. Se eu fizer como a Alemanha, o que sustenta, por exemplo, a Alemanha? O que sustenta a Alemanha são três milhões de micro e pequenas empresas. Três milhões de micro e pequenas empresas. Não são quatro grandes empresas, não. Como em Angola, não. São três milhões de micro e pequenas empresas. Se se criarem pelo menos um milhão de micro e pequenas empresas, e se essas micro e pequenas empresas conseguirem empregar pelo menos cinco cidadãos angolanos, faça as contas de quantos angolanos nós tiramos do desemprego. Quanto vai alimentar e potenciar a nossa própria economia? Porquê que a banca, ao invés de potenciar os empresários, dar crédito aos empresários, o dinheiro está a sair da banca para o mártir? Quem é que nos consegue explicar isso?